É isso, eu tô aqui só mesmo pra falar pra vocês que obrigado pelos 5 mil inscritos, cara, 5 mil inscritos, quem achava que eu ia ligar nisso? Ninguém, porque eu sou um merda, olha o meu canal é merda, e eu sou falido para agora, então eu nunca imaginaria que eu chegaria 5 mil inscritos. Ah, desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa. O que é isso? No meu 많이 tá noâmes Respect the game For my n*****s in the chain gang Behind the cage, We gon' blow a bag a day The streets my safe, yeah Gang, 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 gang I'm spintin' pain My big bro was twirlin' gangbang It's just a phase In the spot We got the blanks To strike the phase Couple bands up on a chain I guess I'm paid, yeah Wish Brody was here but he never coming out She got me thinking it's that coming out Tchau, tchau. Esse... esse emulador não dá capa de doce, não. Porra! Eeeeee... Não dá capa de doce, não! Tchau!